E como é que é malta? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal e desta vez estamos aqui no GTA Online para vos mostrar o novo karting que saiu como carro gratuito ou como presente na tal da Rockstar. É este dincaveto clássico que vocês estão aqui a ver, a gente vai terminá-lo. Eu já tenho um, aliás o vídeo a pensar que estava a gravar, só que acontece que eu não estava a gravar, não sei bem porquê, isto não começou a gravar, eu não sei, e eu comprei o carro e estava a falar o boneco. Mas eu tenho dois karting, um vai ser vendido com certeza e vou ficar com este. Ok? Por isso, vamos lá embora. Isto foi um bocadinho um erro meu também. Mas não faz mal, eu esperamente perdi-lo nos minutos. Espero não perder agora, porque ainda temos outro vídeo para gravar a respeito da nova DLC do GTA Online. Que supostamente era este vídeo, mas acontou esta situação um bocado barba. E pronto, vai ter que ficar agora para seguir. Ok? Mas não se preocupem que vai sair indo. E ver como não se preocupei com ele. Falta sair isso, mas depois fica mais lá para logo. Malta, vamos embora. Estamos aqui no submarino. E vamos lá. E a gente está longe porque... What? O nosso submarino está bué? Ok, pessoal. Eu era aqui. Eu não ouvi isto que não vai ser falado neste vídeo, mas vou já reclamar aqui uma coisa. O submarino não subimos, é tanto assim. Eu lembro-me, quando eu pensei que estava a gravar, eu estava em Los Santos. E era lá que ele devia estar, não era aqui. Não sei porque é que ele está aqui. Não faz mal, depois eu irei rocar-lo para o outro vídeo. Pessoal, já que a gente está aqui perto... Eu vou acabar por tornar aqui o novo... O novo karting, ou... É o karting, não é? Eu vou tornar aqui o karting que a Rockstar nos deu de presente. Lembrando que vocês têm que entrar no GTA Online do dia 18 e dia 21 de dezembro para resgatarem o carro gratuito. Se não, vão ter que pagar acho que 500 ou 800 mil dólares para terem esta bostinha de carro que é só uma graça que é a Rockstar dentro do jogo. E vamos estar à espera que ele seja em 3. Não sei como é que vai ser entregue, mas ok. Não sei como é que vai ser entregue, mas ok. Vamos esperar. Eu também não quero que o vídeo fique muito grande, não é? Vamos esperar um pouco. Ele acabou de ser entregue na executiva 2. Vocês vão reparar que eu tenho 2... 2 vetos, não é? 2 karting. Porque é como eu expliquei, eu pensei que estava a gravar e quando fizeram por conta que a gente não estava e tinha tornado o carro. O que você precisa, Boss? Algumas ferramentas? Eu posso lhe trazer. Eu lhe trazer para você. Muito engraçadinho para as corridas. Vão a ver como ele é. O carro não é nada de especial, não é, malta? Mas ele acaba por andar bem quando vocês o turnam no máximo, ok. Por isso, não se preocupem mesmo que vocês agora não tenham a disponibilidade para entrar no jogo ou não possam. Fiquem tranquilos que ele vai estar disponível para compra. Para sempre, ok. Eu preciso dizer que vocês venham hoje então, não importa. Vai passar, acho que é ou 500 ou 800 mil. Eu sei que é um bocado absurdo, a não sei que eu esteja enganado. Porque ainda vai sair outro karting, mas este já é apagado. Eu não sei se o que eu estou a dizer está errado. Acho que o outro é que é este para este aqui e este aqui é mais barato. Mas eu não tenho certeza. Porque vai sair um mais profissional ainda aqui este. Não sei quando é que sai, mas vai sair nesta DLC, ok. Mas isto não tornou-se preocupante. Onde é que eu vou ficar a subir a grima? Malta, o vídeo que eu vou fazer a seguir vai ser já um bocado controverso. Porque tem precisamente a palavra da DLC, ou só fazem como é que é. Porque realmente, tem muita coisa a dizer sobre isto. E já vou já já falar a seguir quando este vídeo estiver feito. Malta, vamos aqui, alô xantos. Por que é que ele não abre? Não estás a brincar comigo, cara? Não estás a brincar comigo, cara? Acho que estás a brincar comigo, cara. Não estás a brincar comigo, cara? Não estás a brincar com a minha cara? Não estás a brincar com a minha cara? Não, não. Certo, eu sei porque não preciso disso, mas... Mas e isto é ao nome de uma oração? É que ela está a brincar comigo. Bora. Ah tá né? Malta, vamos lá começar. Isto tudo no máximo, tudo no máximo, ok. A cor primária, logo vou ver se fica a cor primária ou não, mas a gente vai ver isso. O tubo de escape, só o perdão né, tem que ser este aqui. Já vou pôr este aqui né, tá bom. Vamos pôr este assim né, vamos ver. Agora, escudo frontal, eu pensei que tivesse um diferente, que colisse os pés do personagem, mas tudo isso não tem. E acaba por ficar assim. Vocês têm aqui, esta cena aqui de pés, eu não sei. Vamos pôr aqui um plástico. Um plástico ali, não está a pesão. Olha, têm aqui as estampas que são muito bacanas por si não. Eu acho que aquilo tinha, já não me recordo, mas eu acho que era esta aqui do Zinca né. Não sei. Toda se são caras né. As não é no vídeo né, eu se calhar não devia, mas se mais da minha não faz não. Acho. Isto vai ficar à cor secundária, por isto que a gente fica destapados, eu não vou estar a pôr uma cor assim. Boa malta, eu não sei se um fosquinho ficava bem no carro também né. E aí, vamos lá então. Eu vou aqui pôr uns metálicos, sabem que eu gosto sempre de pôr um metálico no carro. E o meu carro, se eu não achar uma cor assim muito interessante para pôr aqui no carro, eu vou optar por um fosco mesmo. É difícil vocês arranjarem uma cor bacana para pôr no carro, porque sabem como é que é na cor metálica. Pô malta, eu acho que vou deixar o meu assim a cor um fosco né. Vou deixar aqui da cor amarela né. Eu vou deixar o meu assim para já, mas também não ficava mal. Aliás, eu como sou mais apostando aqui pelo vermelho. Eu vou pôr aqui um vermelho torino e não vou alterar mais o carro. Para já, ok. Está ótimo assim, está bacana. O cor secundária, agora é com os pedais né. É assim pessoal, para combinar, eu vou deixar por bem para deixar os pedais como um branquinho. Ou precisamente por um preto carbono, também não fica nada mal. Não sei né, vou falar para mim. Mas se calhar para combinar a cor do carro que vai ficar assim, eu vou deixar precisamente como está. Não o vou mexer. A cor interna, que é aqui a parte do assento do personagem, do banco. Eu vou deixar o banco se calhar a cor branquinha também né. Se tem que isto não parece branco na minha opinião. Não parece branco. Vai ficar assim, ok. Vamos aqui aos volantes, o meu vai ser este aqui. Esse carro é muito esquisito né, vamos ver os sensores. Já está, e a pumaça vai ser assim. Boa malta, acho que é este o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vamos só dar uma voltinha aqui para o carro né. O carro, um parvo, vamos ver. O carro, um parvo, um parvo, um parvo, um parvo. É muito esquisitinho. Mas é fixe para vocês brincarem com a vossa malta, com os vossos amigos. É engraçado para vocês brincarem um bocadinho de carro. Acho que não seria sempre bacana para vocês fazer umas pedinhas ou só. Ele não é normal. Mas bom pessoal, acho que este é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe-lhe a camada para a descrição. Não esqueçam que eu tive um vídeo um bocadinho polémico, ok. Mas se tem que ser feito, tem que ser feito, ok. Espero que vocês tenham curativo. Até ao próximo vídeo e fui. Tchau, tchau. Tchau.